Srs. Ministros, Srs. Advogado, Ministro Luiz Fux, Presidente do STF, presencialmente no plenário. Vamos dar início à sessão com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da décima sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 15 de abril de 2021. Carmen Lília Oliveira de Souza, Presidente do STF, Presentes à sessão, Srs. Ministros, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h26min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Então, dando continuidade, nós vamos agora prosseguir julgando o segundo agravo de mental no habeas corpus 193726. Após a leitura do relatório, o julgamento foi suspenso, ficando consignado que a presidência do Supremo indagou da manifestação da palavra das partes, que nós já nos pronunciamos. Eu verifico que no final da sessão passada houve uma alusão à definição que os senhores ainda gostariam de fazer após o julgamento da incompetência, gostariam de fazer um adendo para fixar qual o juízo competente, se Brasília ou São Paulo. E pareceu que essa questão ficou para ser complementada agora no início da sessão de hoje. Eu indagaria a sua excelência, o ministro Edson Fachin, relator, se teve essa impressão também. Senhor presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, boa excelência, que tem razão, no sentido que houve uma proposição da parte da relatoria ao julgar o agravo da Procuradoria-Geral da República, essa relatoria indicou como juízo destinatário a Justiça Federal do Distrito Federal. Sua excelência, ministro Alexandre Moraes, fez referência a que os fatos teriam ocorrido em São Paulo e, portanto, a competência iria da Justiça Federal no Estado de São Paulo. A STF julga recursos que tratam da decisão monocrática que concedeu a Biascópicos para declararem competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Mula. Eu creio, senhor presidente, que é melhor não deixar dúvida quanto a isso e se vossa excelência colocar este tema em julgamento, eu me permito, desde logo, adiantar que estou mantendo a posição que trouxe no voto de ter como juízo destinatário à Justiça Federal do Distrito Federal. Presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, presidente. Presidente, uma pequena ponderação sem tomar parte ainda nesta questão que é importante. Quer dizer, o ministro Fachin realmente propôs que os processos fossem enviados para Brasília, Distrito Federal. O ministro, o ministro Alexandre Moraes suscitou uma dúvida entendendo, uma dúvida, uma posição, entendendo que por força do artigo 70 do Código de Processo Penal, o foro competente em princípio seria São Paulo. Eu também, de certa maneira, já me inclinei neste sentido, inclusive no voto que proferi sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O que eu queria ponderar ao Egrange Plenário é o seguinte, que realmente matéria de competência é uma matéria extremamente complexa e normalmente ela precisa de uma cognição ampla, exauriente para ser decidida. Em outras palavras, eu penso que um agravo de instrumento tem limites muito angustos, muito estreitos que não permitem que nós decidamos desde logo esta matéria em termos definitivos. inclusive verificando durante esta semana eu constatei que as denúncias em média tem de 120 a 140 páginas trazendo fatos extremamente complexos e que penso que não podem ser apreciados assim de forma vertical no agravo de instrumento. Pois bem, verifico também que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre isto amplamente. ela simplesmente ela disse o seguinte ela disse o seguinte olha repilo todos os argumentos do Ministério Público que foram veiculados no agravo regimental. Portanto neste caso nós não tivemos um contraditório e a ampla defesa que a Constituição estabelece. Não obstante isso seu presidente concordo também com o ministro Fachin que talvez devamos decidir isto pelo menos preliminamente para que os processos não fiquem em suspensos e fazer como temos feito sempre permitindo que o juízo que recebe os processos possa num segundo olhar eventualmente declinar a competência para outro juízo ouvido a defesa. Isso tem acontecido com muita frequência e tem sido até um padrão por parte do Supremo Tribunal Federal quando nós deslocamos certos processos para a justiça eleitoral e juntamente com esse deslocamento em função dos crimes eleitorais vão os crimes conexos nós sempre dizemos olha fica ressalvada a possibilidade do juízo que recebe o processo decidir definitivamente a luz dos processos que recebe qual é o juízo competente. Então senhor presidente apenas para dizer isto concordo com o ministro Fachin que talvez devamos definir esta matéria para que não fique pelo menos dúvida num primeiro momento mas nós temos que em observância o princípio fundamental da constituição que é o princípio do contraditório e da ampla defesa que não foi propiciada aos defensores do paciente neste agravo regimental que ele possa se manifestar novamente no juízo de origem sobre a competência definitiva não obstante esse juízo precário efêmero que vamos fazer agora no bojo de um agravo regimental era isso senhor presidente peço escusas pelo alongado da minha manifestação o advogado está pedindo a palavra pela ordem pois não eminente ministro Luiz Fux presidente do Supremo Tribunal Federal eminente ministro Carmen Lúcia eminente ministro Rosa Weber eminentes ministros há dois pontos que eu gostaria de trazer apenas para a reflexão Cristiano Zanin Martins advogado provocante a essa questão da definição da competência efetivamente não tivemos a oportunidade de debater sobretudo nesses autos agora há uma outra questão que diz respeito ao que foi colocado pelo eminente ministro Luiz Fux no final da última sessão após apregoar o resultado vossa excelência disse que hoje iríamos julgar a suspeição e eu indago a vossa excelência qual é o recurso que devolveu ao plenário esta matéria pois o recurso da Procuradoria Geral da República não faz alusão à suspeição e a suspeição foi decidida no dia 9 de março pela segunda turma e não houve recurso quanto a fixação da competência da turma para analisar essa matéria então me parece que existiria uma revisão de ofício de uma matéria já precústida para julgar o ex-presidente Lula presidente vossa excelência me daria a palavra eu concedo a palavra a sua excelência ministro Marco Aurélio presidente nós ainda estamos na primeira matéria que é a matéria alusiva à incompetência e precisamos definir qual é o juiz competente porque uma coisa é o instituto da declinação algo diverso é quando o órgão máximo do judiciário pátrio assenta que um juízo é incompetente ele o fazendo ele tem que indicar na decisão proferida qual é o competente e se não souber qual é o competente é porque não deveria ter declarado a incompetência do anterior e aí o próprio código estabelece que o juiz pode indicar um juízo competente diferente daquele que foi indicado pela parte ou pelo ministério mas isso fica muito bem presidente na declinação nós não estamos aqui numa questão em que haja sido ajuizada ação no supremo e estejamos já esquecendo que o supremo é o órgão máximo do judiciário e que a palavra dele tem uma envergadura maior né em que tenhamos declinado nós assentamos contra o meu voto mas a maioria assim decidiu que seria incompetente é incompetente o juiz de Curitiba ora se nós assentamos essa incompetência é porque nós sabíamos de antemão qual seria o competente não dá para deixar a matéria sem definição concordo concordo com a excelência concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes presidente cumprimento inicialmente vossa excelência vice-luiz fux nossa vice-presidente ministra Rosa Weber ministra Carme caros ministros cumprimento também o doutor Humberto Jacques ministro Alexandre de Moraes geral da república e o doutor Cristiano Zanin é advogado presidente eu que suscitei é uma posição divergente eu em rápidas palavras gostaria de dizer em primeiro lugar que assim como colocou entendendo as preocupações do eminente ministro Ricardo Lewandowski mas como colocou o ministro Edson Fachin e agora nosso becano ministro Marco Aurélio também entendo que a questão a ser discutida é quem é competente se nós decidimos que o juízo da décima terceira vara é incompetente temos que indicar ao meu ver temos que indicar qual o juízo competente até para que haja continuidade do processo nos termos definidos no voto do eminente ministro Edson Fachin é para demonstrar exatamente isso a questão foi de competência e a maioria do Supremo Tribunal Federal por 8 a 13 entendeu que o juízo de Tiba é incompetente e deve decidir quem é o competente e aí presidente o que falei e votei no sentido da Justiça Federal de São Paulo eu analisei as quatro denúncias o ministro Ricardo Lewandowski bem colocou cada denúncia tem em torno de 140 laudas é uma coisa extremamente longa e analítica mas a estrutura das quatro é absolutamente semelhante é a mesma estrutura diferente da estrutura da acusação no caso paralelo que nós julgamos em dezembro de 2019 no chamado quadrilha o quadrilhão do MDB em que o que a acusação imputava é que teria uma quadrilha num partido político que atuava no Congresso Nacional essa imputação e fazia diversos ilícitos cometia diversos ilícitos aqui não ao meu ver com todo o respeito as posições em contrário mas aqui a estrutura das quatro denúncias diz vai contando a história é dizendo da corrupção que envolveu inúmeras autarquias sociedades economia mista ministérios notadamente também a Petrobras a partir disso tudo havia uma caixinha dessa caixinha se pagava ABC e depois da história toda vem a acusação não é pela história toda a acusação não é pela organização criminosa há outras investigações em relação a isso depois dessa narrativa toda para contextualizar a acusação é específica sítio de Atibaia apartamento triplex no Guarujá instituto Lula ou seja houve o contexto mas essa grande organização apontada como criminosa não é investigada nessas denúncias aqui são casos específicos e os casos específicos todos eles não tem a meu ver nenhuma relação com o Distrito Federal assim como a meu ver não tinham relação com a 13ª vara de Curitiba mas tem toda relação com a Justiça Federal de São Paulo por isso presidente que também assim como expôs o ministro Fachin mantendo seu posicionamento em relação ao Distrito Federal também já antecipo aqui que mantenho meu posicionamento em relação à Justiça Federal de São Paulo eu vou colher os votos então começo pelo relator que fixa a competência do juízo de Brasília conforme consta do seu elucidativo voto como vota o ministro Nunes Marques com relação a fixação do foro competente senhor presidente primeiramente boa tarde com excelência boa tarde a todas as ministras e aos ministros ao advogado do procurador geral senhor presidente eu entendo que essa matéria não foi votada em sede de preliminar ministro Nunes Marques não foi superada nenhuma fase para se devolver a todo o plenário essa discussão três ministros votaram fixando a competência na 13ª vara da sessão judiciária de Curitiba e oito ministros votaram pela incompetência o plenário julga recurso que trata da decisão monocrática que declarou a incompetência da 13ª vara federal de Curitiba para julgar o ex-presidente então eu não teria mais como votar se São Paulo ou se Brasília se o meu voto é pelo reconhecimento da competência da 13ª vara de Curitiba assim vossa excelência votou mas entendi votou vencido como eu vencido exato mas eventualmente vencido nessa questão eu estou entendendo que como não é preliminar eu estou no mesmo barco eu estou no mesmo barco do ministro do ministro Nunes Marques sim porque nós continuamos no julgamento evidentemente agora a definição se São Paulo ou DF cabe a maioria não nós outros que entendemos que seria competente o juízo de Curitiba não é um problema de se suplantar uma liminar e ter-se que ir ao mérito é o âmago da controvérsia em si em competência isso da mesma forma se a consequência qual é o competente a maioria formada é que deve dizer exato se é de São Paulo ou do DF eu por exemplo ouvindo sobre a matéria na minha hora penúltimo voto eu vou dizer olha continuo convencido que o juízo competente é o de Curitiba ministro Marco Aurélio que há um segmento interessado em que a matéria fique no limbo que é a defesa é verdade mas como nós votamos iguais eu a excelência e o ministro Nunes Marques vamos escolher o voto também dos demais colegas então o ministro Nunes Marques entende que é Curitiba agrava o no habeas corpus 193726 agravante Luiz Inácio Lula da Silva o ministro é que o Fachin mantém evidentemente seu voto no DF ministro Fachin só para que eu tenha um posicionamento mais claro quando isso foi aguido pela defesa ela indicou algum juízo competente senhor presidente eu até iria prestar esse esclarecimento mas a matéria seguiu no debate isso foi objeto do agravo da Procuradoria Geral da República que recorreu da minha decisão sustentando precisamente a tese da competência integral e plena da 13ª Vara de Curitiba e subsidiariamente além de pedir os efeitos prospectivos que a maioria não acolheu como também não acolheu a questão da competência pediu daí a remessa para a Justiça Federal do Estado de São Paulo por isso que eu votei pela negativa integral pelo não provimento do agravo da PGE porque também esse pedido diário no meu voto foi rejetado isso vem agravo houve espaço para contra razões ou seja ainda que estejamos em sede agravo no instrumento a matéria foi debatida e no meu modo de ver com todo respeito a posição do eminente ministro Alexandre Moraes as condutas que foram imputadas são imputadas como tendo sido praticados então na condição da chefia do poder executivo não se trata de estabelecer nenhum foro de atração mas trata-se sim não de localizar onde se situam bens coisas nesse sentido mas sim onde se situa o juízo do local onde os atos teriam sido cometidos e como são imputados atos decorrentes do exercício da chefia do poder executivo é isso que me motivou a manter a competência a indicar exatamente como deve se fazer quando se declara em competência indicar como juízo competente a justiça federal do Distrito Federal é mas tão importante com esse esclarecimento ministro Fachin é o esclarecimento de vossa excelência que houve contraditório houve razões e contra razões sobre esse tema então continuo a colher os votos ministro Alexandre Moraes vossa excelência vota pela competência do juízo de São Paulo ministro Luiz Roberto Barroso vota vossa excelência presidente boa tarde boa tarde boa tarde ministro Carmem Lúcia ministro Rosa Rosa Weber empresário de colegas doutor Humberto Jacques doutor Cristiano Zanin a presidente de todas as vênias a divergência para entender que a competência seja do Distrito Federal porque também eu entendo que as tratativas foram feitas em Brasília já que o paciente era o chefe do poder executivo com sede em Brasília plenário julga recurso que trata de decisão monocrática que declarou incompetência da 13ª para a federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula do suposto crime que tenha sido praticado porque do contrário se foi uma propina relacionada com uma obra em Angola a competência teria que ser de Angola ou se foi uma propina relacionada a um porto em Cuba a competência seria de Cuba portanto não é para o destino eventual do ato de ofício que tenha sido praticado se tiver sido praticado mas sim onde houve esta tratativa e portanto sou convencido de que tenha sido em Brasília e também eu penso como nós já decidimos anteriormente em plenário que ao declinar da competência nós devemos indicar qual o foro competente até para que não haja essa discussão lá embaixo para que vá para o local adequado seja Distrito Federal como a mim me parece ser o caso seja São Paulo e lá seja o destino definitivo e com esse esclarecimento prestado pelo ministro Fachin penso que está preclusa a discussão sobre foro inclusive a defesa participou em contra razões e portanto o que se decidir aqui é definitivo não é uma questão em aberta se mandarmos para o Distrito Federal é o Distrito Federal se mandarmos para São Paulo é São Paulo portanto é assim que me parece e portanto estou me alinhando à posição do ministro Luiz Edson Fachin relator ministro conceda a palavra agora sua excelência a nossa vice-presidente ministra Rosa Weber boa tarde presidente sendo a todos os meus cumprimentos e acompanho o eminente relator muito obrigado ministro Dias Toffoli boa tarde senhor presidente boa tarde senhor presidente senhoras ministras senhores ministros senhor vice-procurador geral da república doutor Cristiano Zanin senhoras e senhores todos que nos acompanham senhor presidente ministro Dias Toffoli eu vejo uma linha bem fundamentada na divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes mas na dúvida entre justiça federal se o foro seria a terceira região São Paulo Mato Grosso do Sul ou o Distrito Federal e tendo em vista aquilo que o eminente relator apontou a respeito e agora reforçado pelo ministro Luiz Roberto Barroso das tratativas terem eventualmente ocorridas no Distrito Federal eu vou pedir a vênia a divergência bem fundamentada como só ia acontecer do ministro Alexandre de Moraes e acompanhar o eminente relator ministro Luiz Edson Plenário julga recurso que trata da decisão monocrática que declarou incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula ministro ministro procurador-geral senhores advogados também o senhor presidente vou pedir venha a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes que apresenta um raciocínio muito linear muito aprofundado entretanto como aqui já foi lembrado esta não é uma decisão que fica que fica isenta de eventual reavaliação pelo próprio juiz que venha receber razão pela qual a muito bem fundamentada decisão do ministro Edson Fachin neste caso me parece a que eu devo acompanhar exatamente nos termos por ele posto por ele posto e é como voto presidente ministro Ricardo Lewandowski vossa excelência já adiantou voto vota por São Paulo sim presidente eu queria primeiramente cumprimentar vossa excelência que eu entrei abruptamente no diálogo nos debates não pude não pude cumprimentar nem a vossa excelência nem aos colegas e também muito menos ao senhor procurador geral da república e aos advogados presentes e sobretudo aos funcionários que nos auxiliam no cumprimento dessa nobilíssima missão queria dizer rapidamente algumas palavras senhor presidente eu não ignorei quando eu me manifestei que a defesa não tinha sido ouvida que realmente ela foi ouvida muito genericamente porque tal como agora confirma o ministro Edson Fachin na verdade a questão do foro de São Paulo da competência de São Paulo foi ferida no agravo regimental pelo ministério público mas no último parágrafo simplesmente em caráter subsidiário como um pedido subsidiário e a defesa o que fez ela simplesmente ela disse olha eu não concordo com nada do que o ministério público disse e repudiu em tóton as alegações do ministério público portanto quer dizer não houve uma discussão vertical sobre o foro portanto eu estou consciente de que a defesa realmente se manifestou an passant de passagem sobre essa questão sem a ampla defesa que a constituição lhe garante mas é claro que o plenário tem sempre razão concordo que nós precisamos definir o foro eu queria pedir vênia ao iminente relator até porque já me manifestei no HC da suspeição na segunda turma em que entendi que o foro competente para o julgamento dos quatro processos é de fato São Paulo e justifico primeiro em nenhum ponto em nenhum local em nenhum local das quatro denúncias existe alguma alusão que teriam sido feitas tratativas em Brasília jamais se disse jamais se falou de tratativas o que existe realmente como bem observou o ministro Alexandre de Moraes o que existe é uma acusação de que o ex-presidente teria sido beneficiado com valores pagos em São Paulo relativamente a imóveis e atividades desenvolvidas em São Paulo localizadas e desenvolvidas em São Paulo por essa razão se o presidente e tendo em conta a dicção e a meu ver é clara do artigo 70 do código de processo penal vou pedir vênia ao ministro Fachin e aos que o seguiram para me alinhar a posição do eminente ministro Alexandre Moraes e definir que o foro competente para julgar os quatro processos é São Paulo com certeza a palavra agora a sua excelência o ministro Gilmar Mendes para a sua definição sobre o foro agravo no habeas corpus 193726 agravante Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentar todos os ministros cumprimentar a vossa excelência e pedir todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Lewandowski para sufragar a posição trazida pelo eminente relator examinei também a denúncia ministro Gilmar Mendes e a denúncia realmente é muito genérica por exemplo ela diz Lula que ocupou o cargo de presidente da república no período compreendido entre 1º de 1º de 2003 e 31 de 12º de 2010 escolheu e manteve por longo período de tempo diretores da Petrobras comprometidos com a arrecadação de propinas a fim de fazer o esquema funcionar ou mais à frente Lula de modo consciente voluntário em razão de sua função e como responsável pela nomeação e a nomeação de Renato Sousa e Paulo Roberto Costa nas diretorias de serviço e abastecimento da Petrobras solicitou aceitou promessa e recebeu direto e indiretamente para si e para outro inclusive por intermédio de taxa de funcionários públicos vantagens indivíduas nós já sabemos isso já foi ressaltado que o tipo do artigo 317 ele tem os verbos nucleares que diz como sabe o ilícito imputado consiste no ato de solicitar ou receber para si ou para outro direto ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem no caso em tela embora suposto vantagem indevida tenha supostamente consistido na aquisição de um apartamento localizado na cidade de Guarujá o caso mais específico bem como de recebimento de suas benfeitorias o suposto crime de corrupção passiva teria se consumado em tese em Brasília uma vez que na capital federal é que o réu teria na condição de presidente da república supostamente solicitado recebido ou aceitado promessa de vantagem registre aliás que o fato das supostas vantagens indevidas terem sido recebidas em São Paulo não constitui critério atrativo da competência territorial já foi agora observado pelo ministro Fachin pelo ministro Barroso isso porque como se sabe o crime de corrupção passiva é delito formal de consumação instantânea ou seja consuma-se no exato instante em que solicitada percebida ou aceita a vantagem indevida isso já foi dito inclusive pelo plenário sendo a corrupção passiva um crime formal de consumação antecipada é indiferente para a tipificação da conduta a destinação que o agente confira ou pretenda conferir ao valor ilícito aferido que constitui assim mera fase de exaurimento do delito isso está no inquérito 2245 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa e eu lembro inclusive que já tivemos aqui na segunda turma a decisão a propósito do chamado quadrilhão do PT em que se mandou também o processo para o distrito federal estou lembrando da PEC 6664 em que se disse inclusive da relatoria do ministro redator para o acordo do ministro do ministro pretendida fixação da competência da sessão judiciária de São Paulo ou do distrito federal para conhecer de supostos ilícitos penais noticiados nos termos de colaboração plausibilidade jurídica da tese defensiva narrativa que faz referência a fatos supostamente ocorridos em São Paulo e em Brasília que a princípio não se relacionam com os ilícitos ocorridos no ano da Petrobras alvo da apuração da operação Lava Jato não se justificando portanto a competência do juízo de Curitiba núcleo político que deverá ser processado na capital federal na linha de precedentes cito também decisão da segunda turma no julgamento da Petição 7075 em que se afirmou também a competência da sessão judiciária do Distrito Federal portanto o presidente pedindo todas as vênias acompanho o voto do eminente Arilato muito obrigado ministro Gilmar Mendes é concedo a palavra agora o ministro Marco Aurélio que já se pronunciou no sentido de que tendo em vista que presidente a essa altura se eu tivesse que definir São Paulo Brasília eu seria no Paroímpa e como juiz eu não posso adotar o Paroímpa né então eu continuo convencido de que competente é o juiz de Curitiba né e não participo portanto da definição cabe a maioria formada a definir se é São Paulo ou Dés a senhora sabe que havia um juiz na França juiz que decidia as questões nos dados assim pela pela religião adotada pelas partes mas não é o nosso caso então como eu faça excelência e o ministro Luiz Marques nós demos provimento ao recurso do ministério demos provimento ao recurso para manter Curitiba e agora é uma divergência parcial do ministro Alexandre e Ricardo Levandóvis que restam vencidos apenas em parte porque acolheram a incompetência do relator vou ter complementar o resultado porque a proclamação não era bem explícita nesse sentido então no agravo regimental no agravo regimental nos termos do voto do relator vencidos os ministros vencidos em parte os ministros Alexandre Moraes e Ricardo Levandóvis que indicavam como competente o juízo de São Paulo e vencidos em total extensão os ministros Nunes Marques Marco Aurélio e Luiz Fux que davam provimento ao recurso com isso então eu concluo essa parte remanescente que os eminentes ministros tinham aventado no final da sessão anterior e agora então eu passo a palavra a sua excelência ministro Edson Fachin para prosseguir no seu voto na medida em que a luz do raciocínio que o vossa excelência empreendeu como o vossa excelência tinha julgado o alvescópio e declarou o prejuízo do alvescópio relativo à suspeição então vossa excelência já fez o relatório cabe agora vossa excelência explicitar esse seu essa parte do voto que diz respeito a prejudicialidade agravo no habeas corpus o 93726 agravante Luiz Inácio Lula da Silva e aos eminentes pares ministro Edson Fachin que eu já houver anteriormente me manifestado mas volto a reiterar meus cumprimentos às senhoras ministras aos senhores ministros ao senhor vice-procurador geral da rua pública professor doutor Humberto Jacques ao senhor advogado aqui presente doutor Cristiano Zanin com efeito senhor presidente pende de exame decisão agravo regimental que foi interposto pelos impetrantes contra a extensão dos efeitos dados à decisão concessiva da ordem de habeas corpus em relação a outros feitos e especificamente volta-se esse agravo da defesa contra os efeitos declarados por mim pelo relator no sentido no sentido que acolhi na decisão agravada de reconhecer o prejuízo do habeas corpus 164493 em que se controvertia ou em que se controverte a suspeição do então juiz federal doutor Sérgio Fernando Moro sustenta-se que a declaração da prejudicialidade do HC 164493 que tem por objeto a alegada suspeição que essa questão já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9 de março do corrente ano defende os impetrantes ora recorrentes são portanto aqui é a parte agravante que os efeitos que emanam da decisão agravada após o seu trânsito julgado somente poderão ser implementados em relação a alguns processos ajuizados em favor do paciente defendo os demais em razão da amplitude dos respectivos efeitos jurídicos como ocorre na pretensão de suspeição receber a prestação jurisdicional requerida por isso a parte agravante requer o provimento do agravo para que e cito literalmente o pedido para que a extinção dos feitos com exceção do habeas corpus 164 493 cujo julgamento já foi retomado por deliberação expressa do aludido órgão fracionário somente ocorra após o trânsito julgado da ordem de habeas corpus concedida nesse sobre a incompetência da 13ª vara federal criminal de Curitiba e seus efeitos ex vilégios fecho aspas este agravo como disse reitero foi com vista à procuradoria geral da república que ofertou contra razões no prazo regimental e por isso quanto a este tema cumpre perquirir agora em sede de exame colegiado a relação de prejudicialidade da prestação judicial concedida com objeto de diversas pretensões deduzidas em favor do hora paciente perante este Supremo Tribunal Federal em especial a contida no habeas corpus 164-493 por meio da qual foi arguída a suspeição do ex-juiz federal doutor Sérgio Fernando Moro como disse suscita a parte agravante no ponto questionamento no que diz respeito a projeção dos efeitos da ordem concedida considerando a alegação de ter objeto mais abrangente aquela contida no habeas corpus 164-493 já apreciado em decisão colegiada tomado por maioria por quatro votos pela segunda turma digo no ponto que as alegações de incompetência do juiz e de suspeição do magistrado tem por objeto o restabelecimento da mesma garantia processual constitucional qual seja o juiz natural que se tem por violado no caso concreto seja pela não observância das normas que regem a definição da competência seja pela incidência da autoridade judicial competente nas causas legais que anunciam a quebra da sua imparcialidade a abrangência do direito fundamental a jurisdição prestada por juiz imparcial no que se constitui aliás o núcleo da garantia do juiz natural é explicitada pela convenção americana sobre direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica no artigo oitavo inciso primeiro prevê que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juízo tribunal competente independente e imparcial estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela contra a pessoa ou para que se determine seus direitos obrigações de natureza civil trabalhista fiscal ou de qualquer outra natureza diz este item primeiro do artigo oitavo do pacto de São José da Costa Rica plenário julga recursos que trata da decisão monocrática que declarou incompetência da 13ª vara federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula e aquelas que anunciam as causas de impedimento suspensão suspensão de magistrados tem a rigor similar objeto de tutela as condições objetivas para o impedimento e as subjetivas para a suspensão dentre as quais situa-se o debate que está revestindo o tema que posto na prejudicialidade nada obstante similar objeto há no entanto uma relação de complementariedade existente entre traz normas as que aquelas que tratam das causas de impedimento em relação àquelas que tratam das causas de suspeição a uma nítida relação de complementariedade na concretização da garantia do juiz natural uma vez que a definição da competência é pressuposto da aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado que não pode ser outro senão o competente para a prestação jurisdicional reclamada no caso concreto isso porque o primeiro elemento da relação processual subjacente ao direito de ação é a definição do juízo competente sem o qual não há prestação jurisdicional legítima ainda que exercida por magistrado imparcial entendo que como efeito da definição da incompetência do juízo de primeiro grau que acaba de ser decidida e proclamada aqui no Supremo Tribunal Federal fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado investido de jurisdição no juízo declarado incompetente com efeito entendo que resolvida a controvérsia acerca do juízo competente com a definição neste caso a definição tem como destinatária Justiça Federal do Distrito Federal com a definição portanto daquele juízo que poderá prestar a jurisdição de forma legítima é neste que se inaugura o interesse na aferição da incidência ou não do magistrado em causas que podem ou não evidenciar a parcialidade subjetiva neste caso em análise a presente impetração foi ajuizado em 4 de novembro de 2020 tendo a pretensão de declaração da incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba sido acolhida monocraticamente em 8 de março de 2021 ocasião em que se reconheceu a competência agora chancelada pela maioria deste tribunal pleno a competência da sessão judiciária do Distrito Federal para o processo e julgamento de ações penais deflagradas em desfavor do paciente por outro lado em 8 de março de 2021 a pretensão de reconhecimento da suspeição do então magistrado investido de jurisdição na 13ª Vara Federal de Curitiba ainda não havia sido definitivamente julgada uma vez que o julgamento daquele habeas corpus 164 493 embora iniciado em 4 de dezembro de 2018 encontrava-se suspenso em razão de pedido de vista assim perante a inexistência até então do pronunciamento jurisdicional de mérito acerca da suspeição alegada nos autos do habeas corpus 164 493 a declaração de incompetência do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos do habeas corpus 193726 entendo tornou prejudicada aquela pretensão e esvaziado e esvaziado o seu objeto acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal em sessão realizada no dia 9 de março também do corrente ano por maioria de votos foram 4 votos não acolheu a indicação de adiamento do julgamento do habeas corpus 164 493 que foi por mim formulada na qualidade de relator do feito e prosseguiu na análise do mérito da impetração acolhendo a pretensão ali deduzida como eu disse por 4 votos restando o relator vencido portanto é legítimo que se indague se após aquele julgamento pelo colegiado da turma poderia este plenário examinar a prejudicialidade entendo que a possibilidade de debate colegiado nesse tribunal pleno sobre a prejudicialidade declarada na decisão hora gravada surge com a impugnação específica deduzida pelos impetrantes observado devido processo legal com o contraditório exercido pela procuradoria geral da república por meio das respectivas contra razões encontrando se a controvérsia integralmente devolvida ao plenário desse supremo tribunal federal ademais nada obstante proferida de forma unipessoal como aliás autoriza o regimento interno desse supremo tribunal federal a decisão hora gravada se refere a um mérito da impetração ou seja não se cuidava naquela ocasião de decisão precária atributo inerente as prestações jurisdicionais de natureza cautelar ou anticipatória mas de decisão recorrível em outras palavras tanto a deliberação da segunda turma nos autos do habeas corpus 164 493 iniciado em 2018 e finalizado em 23 de março de 2021 tanto essa decisão como a decisão monocrática agravada cuidam de prestações jurisdicionais não alcançadas pelo trânsito em julgado razão pela qual o tema da prejudicialidade compreendo ser com o devido respeito das posições de sentido diverso plenamente cognoscível pelo plenário desse supremo tribunal federal diante do efeito devolutivo que decorre da insurgência manifestadas manifestado pelos impetrantes é certo que o artigo 96 do código de processo penal preceitua que a argüição de suspeição precederá qualquer outra salvo quando fundada em motivo superveniente literalmente o teor do dispositivo legal tal precedência ou seja a precedência ali prevista da argüição de suspeição entendo deva ser analisada em conjunto com a norma que se extrai do parágrafo primeiro do artigo 396 a do mesmo código de processo penal e mais se insere no contexto em que perante o mesmo juízo são ofertadas argüições tanto de suspeição quanto de incompetência no prazo da respectiva manifestação em que instado a se pronunciar sobre esta matéria de modo direto ou imediatamente não tenho que o próprio juiz cuja suspeição se alega possa examinar previamente sua competência por quanto ao fazê-lo poderá estar definindo a competência mesmo diante de alegação de suspeição nesse sentido é em meu modo de ver a precedência da argüição de suspeição como precedente a qualquer outra inclusive argüição de incompetência mas não é disso com devido respeito não é disso que aqui se trata e como disse reitero com devido respeito das percepções em sentido diverso a pretensão de declaração de incompetência foi deduzida perante o Supremo Tribunal Federal e assim também a de suspeição e por isso que no ponto parece-me importante ter em consideração que o legislador ordinário prevê procedimentos específicos para os tratamentos das erguições de suspeição e de incompetência nos termos do artigo 95 e seguintes do código de processo penal mediante a oposição de exceções a tempo e modo e em congruência com o já citado para o primeiro do artigo 396-A do código de processo penal as exceções devem ser opostas na resposta à acusação sendo processadas em apartado é nesse cenário que deve ser lida aquela ordem de precedência prevista no artigo 96 do código de processo penal pois quando aforadas de forma concomitante no prazo e modo previsto em lei aí sim sem dúvida alguma é que o dispositivo incide para impor análise de exceção de suspeição como precedente a de incompetência o mandamento desse dispositivo contido no enunciado do artigo 96 é desprovido de coesão quando como ocorre na hipótese as alegações de suspeição e incompetência são formuladas de forma incidental seja por simples petição seja mediante o ajuizamento de habeas corpus colho no ponto específico de lição de refinada dogmática do direito processual penal e peço licença para no ponto e especificamente apenas sobre este ponto citar as lições de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer cito literalmente o que esses ilustres autores afirmaram na edição de 2021 de seus comentários ao Código de Processo Penal e Jurisprudência abro aspas na realidade a imparcialidade do juiz é requisito de validade do processo juiz suspeito impedido não deve despachar no processo e muito menos decidido por isso aludida exceção tem precedência sobre as demais note-se contudo que ao menos do ponto de vista cronológico as coisas não funcionam como apontado nos termos do artigo 396-A para o primeiro do Código de Processo Penal o juiz somente processará as exceções do artigo 95 após o recebimento da denúncia é dizer o juiz eventualmente suspeito já teria superado em tese o juiz acerca das condições da ação e dos pressupostos e requisitos processuais segundo o disposto no artigo 395 do Código de Processo Penal de todo modo levantada a questão de suspeição a qualquer tempo todos os atos praticados serão nulos a ordem das exceções se justifica unicamente sob tal perspectiva por isso a ressalva quanto ao conhecimento posterior do vício de suspeição e impedimento fecho aspas por isso com o devido respeito entendo superada aqui esta leitura da pretensa precedência e por isso entendo do que a consequência é a extinção do habeas corpus 164493 sem julgamento do mérito conforme enunciado na decisão hora gravada e o fez nos termos do inciso 9 do artigo 21 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal destaco ainda que o fato da pretensão de declaração da suspeição do magistrado excepto ter sido aforada por primeiro aqui no Supremo Tribunal Federal quando comparada com o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo não obça o reconhecimento da sua prejudicialidade isto porque a cisão das insurgências cuida de legítima opção exercida pela defesa técnica do hora impetrante mas que não condiciona o Supremo Tribunal Federal no exercício da jurisdição com efeito perante o STJ perante o Superior Tribunal de Justiça a defesa do hora impetrante reuniu na mesma impetração as alegações de suspeição do magistrado e incompetência do juízo conforme se infere de cópia da petição inicial do habeas corpus ali aforado bem como do respectivo acordo proferido no julgamento lá no âmbito do STJ do agravo regimental nos embargos de declaração do habeas corpus 398570 que é o documento 36 anexado ao habeas corpus 164493 perante este Supremo Tribunal Federal contudo embora lá no STJ tenha havido reunião das alegações de suspeição do magistrado e incompetência do juízo na mesma impetração aqui perante este Supremo Tribunal Federal as alegações constituem objeto de dois habeas corpus aforados em momentos distintos a impetração em que se alega a suspeição foi protocolada em 5 de novembro de 2018 dando origem ao habeas corpus 164493 ao passo que a alegação de incompetência do juízo objeto dos presentes autos foi protocolada apenas em 4 de novembro de 2020 portanto embora se cuide nem poderia se negar hipótese alguma que se cuida do legítimo exercício direito de defesa as opções feitas pela adulta defesa técnica não modificam a relação de prejudicialidade inerente a definição do juízo competente e da verificação das causas de impedimento ou suspeição do magistrado no juízo investido quando proferida e tornada pública a decisão monocrática hora agravada e assim eu fiz em 8 de março de 2021 o julgamento do habeas corpus 164493 se encontrava paralisado há mais de dois anos em razão de pedido de vista formulado em 4 de dezembro de 2018 o qual frise-se em 8 de março de 2021 não se encontrava no calendário de julgamentos da segunda turma ordinariamente divulgado ao final da semana antecedente o que de fato só veio a ocorrer na própria manhã do dia 9 de março de 2021 quando efetivamente retomada a deliberação colegiada que foi finalizada apenas em 23 de março de 2021 a circunstância do julgamento colegiado encontrar-se suspenso em razão de pedido de vista não me parece com o devido respeito não me parece impeditivo ao reconhecimento da superveniente prejudicialidade da pretensão mesmo por meio de decisão monocrática autoriza essa decisão democrática lhe confere legitimidade jurisdicional o inciso nono do artigo 21 do regimento interno desse supremo tribunal federal que consoante assente a compreensão desse tribunal é lei e ademais além do fundamento legal há precedentes tal proceder que tomei não é inédito no âmbito desse supremo tribunal federal por ocasião do julgamento do habeas corpus 155610 em sede agravo regimental da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes sua excelência em 8 de outubro de 2019 de forma unipessoal julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela procuradoria geral da república contra a decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus nada obstante já iniciado o julgamento colegiado suspenso em 12 de novembro de 2018 em razão de pedido de vista por mim formulado na qualidade integrante da segunda turma do supremo tribunal federal cito ainda o julgamento do habeas corpus 152856 em sede agravo regimental da relatoria do eminente ministro do Ricardo Lewandowski iniciado em 11 de setembro de 2018 perante a segunda turma do supremo tribunal federal o julgamento de agravo regimental interposto pela procuradoria geral da república contra a decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus foi suspensa em razão de pedido de vista por mim formulado na qualidade integrante do aludido órgão colegiado nada obstante tenha restituído os autos para a continuidade do julgamento em 24 de setembro de 2018 o eminente ministro relator diante de causas supervenientes declarou a perda do objeto da impetração por meio de decisão monocrática proferida em 16 de outubro de 2019 além desse fundamento legal e em precedentes também assento que sequer pela perspectiva dos efeitos que decorre do reconhecimento de cada um dos vícios processuais é possível afirmar a inexistência da prejudicialidade da pretensão deduzida no habeas corpus 164-493 após o reconhecimento da incompetência do juízo rememoro que no âmbito do direito para o sol penal a declaração de nulidade de determinado ato viciado pressupõe a comprovação de prejuízo para acusação para defesa conforme preceitua a regra geral prevista no artigo 563 do código de processo penal embora os artigos 100 e 567 ambos do mesmo código de processo penal culminem a sanção de nulidade aos atos processuais praticados por magistrado suspeito ou declarado incompetente a norma que se extrai de ambos os dispositivos se encontra submetida a regra geral que estabelece como pressuposto da nulidade a existência de prejuízo ou seja o reconhecimento da incompetência do juízo ou da suspeição do magistrado não implica necessariamente na declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados ao menos é o que se encontra como suporte de precedentes desse supremo tribunal federal mais recorrentes em hipótese em que se cuidou do vício de incompetência cito nesse sentido como precedente do eminente ministro Celso de Mello a decisão no habeas corpus 179-164 em sede de agravo regimental apreciado perante a segunda turma em 10 de outubro de 2020 assentou sua excelência a possibilidade mesmo na hipótese de incompetência absoluta de ratificação por parte do órgão judiciário competente dos atos processuais até então praticados inclusive os de índole decisória nessa mesma linha também cito da relatoria da eminente ministra Rosa Weber no RHC recurso em habeas corpus 151-402 em sede de agravo regimental julgado em 23 de março de 2009 perante a primeira turma em que sua excelência assentou que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades sejam elas absolutas ou relativas pois não se decreta nulidade processual por mera presunção e citou sua excelência como precedente o habeas corpus 107-769 da relatoria da eminente ministra Carmen Luz há diversos outros precedentes que estou citando nesta parte agravo no habeas corpus 1937-2000 agravante Luiz Inácio Lula da Cifra recurso em habeas corpus 142091 apreciado em 1º de setembro de 2017 perante a primeira turma nesta dimensão assim se afirmou o fator determinante da ausência de prejuízo nas excepcionalíssimas hipóteses em que este tribunal deliberou sobre o mérito de pretensão pretensões de suspensão de magistrado excepcionalíssimas hipóteses em que examinou essas pretensões de suspensão de magistrados este tribunal entendeu que a configuração da parcialidade do órgão não teria culminado necessariamente na declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados e evidentemente também cito aqui precedente perante a segunda turma de minha relatoria redator para o acordo o iminente ministro Gilmar Mendes julgamento de 25 de agosto de 2020 onde se assentou agravo o regimental parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida por violação à imparcialidade do julgador entendo salvo a compreensão diversa e com devido respeito às percepções distintas que o prejuízo nesse plano é um fator determinante e assim a partir da declaração da incompetência da 13ª vara federal de Curitiba ao processo e julgamento das ações penais deflagradas em desfavor do paciente as demais pretensões deduzidas perante o Supremo Tribunal Federal e expressamente indicados na decisão agravada inclusive a versada no habeas corpus 1644913 entendo que perderam seu objeto em razão do superveniente prejuízo cumpre consignar que a decisão monocrática que proferir foi reproduzida por despacho nos respectivos feitos cujas pretensões foram declaradas prejudicadas regularmente intimados os integrantes os impetrantes não manifestaram insurgência pugnando tão somente por se aguardar o trânsito em julgado da presente prestação jurisdicional para a implementação dos efeitos da prejudicialidade declarada a ausência de específica impugnação evidencia em meu modo de ver a pertinência da prejudicialidade declarada nas demais pretensões deduzidas perante este Supremo Tribunal Federal é por isso senhor presidente antecipando o meu reconhecimento que há e todo respeito as percepções distintas é como voto e nega o provimento apagravo regimental senhor presidente pois não mesmo o advogado pede a palavra excelência concede a palavra antes ou prefere falar agora depois vamos ouvir o advogado acho que tem que ouvir o relator sobre isso mas usamos o advogado então doutor cristão vossa excelência até a palavra não tem objeções presidente a ouvir o advogado agradeço vossa excelência pela oportunidade apenas gostaria de dizer que a luz do que foi dito pelo eminente ministro falou advogado cristiano estamos julgando um recurso da defesa com devido respeito o encaminhamento de análise sobre a suspeição levaria a uma situação em que o recurso da defesa estaria gerando uma rediscussão sobre a suspeição o que data a vênia não seria possível até porque poderia chegar até mesmo a reformar seus impérios então era só essa observação que declarou incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula agora na fala do eminente ministro Edson Fachin doutor Zanin eu mesmo me sinto habilitado a responder a vossa excelência autorizado pelo ministro Edson Fachin pelo ministro Dilma Mendes porque o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal ele é claro no sentido de que é da competência exclusiva do relator julgar prejudicado pedido o recurso que haja perdido o objeto isso significa dizer que nesse caso o magistrado pode agir de ofício em todos os casos em que o magistrado pode agir de ofício não impede a provocação da parte naquilo que só pode agir mediante a provocação da parte ele não pode agir de ofício em caso o magistrado pode agir de ofício independentemente da provocação da parte então essa é a explicação pela qual sua excelência se ouve bem ao declarar prejudicado o avescópio presidente apenas apenas acaba acaba de ressaltar é possível o relator do agrado trazer a matéria em questão de ordem que é que é que a questão de ordem é matéria de ordem pública inclusive segundo o regimento interno então eu acredito não estamos fazendo aqui uma sabatina acredito tenha respondido eminente advogado dentro dos parâmetros do regimento e passa a palavra sua excelência o ministro Gilmar Mendes senhor presidente terem vista que este caso se desenrolou na turma eu pediria venha aos colegas que me precedem para eu poder antecipar o meu voto em relação a essa temática ministro Gilmar Mendes se não houver nenhuma objeção eu gostaria de poder antecipar o meu voto até para não submeter uma questão de ordem ao tribunal eu posso indagar os eminentes pares se há alguma divergência quanto ao ministro Gilmar Mendes votar antecipadamente com a palavra senhor presidente 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 nós dois votamos depois de sua excelência ministro marco aurélio mas é uma ordem de votação né é uma ordem alguma objeção ao ministro Gilmar da mente antecipal voto não havendo mesmo a palavra presidente eu já lembrei aqui na sessão de quarta-feira que nós neste habeas copos que veio a ao debate o 193 726 nós tivemos sucessivas modificações entre a turma e o plenário naquilo que eu chamei um zigue-zague é ou um andar trúpego deste habeas copos mas aqui eu estou lembrando o seguinte temos um agravo regimental interposto por impetrante contra a decisão monocrática proferida pelo relator na decisão concedeu-se a ordem habeas copos com fundamento no artigo 192 capto do regimento para declarar a incompetência do juízo da 13ª vara federal da subseção judiciária de curitiba para processar e julgar a ação penal 50 46512 determinando-se entre os efeitos correlatos a remessa dos autos à sessão judiciária do distrito federal a ordem de habeas copos foi estendida aos autos das ações penais tais neste agravo discorrem os impetrantes sobre a prejudicialidade declarada ao final da decisão agravada em síntese sustentam que a declaração de prejudicialidade do hc 164 493 que tem por objeto alegada suspeição do ex-juiz federal sérgio Fernando Moro já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9 do 3 de 2021 não havendo que se falar em superficialidade em prejudicialidade superveniente eu trago aqui um capítulo falando sobre a prejudicialidade em relação aos habeas copos 164 493 165 973 190 943 192 045 193 433 198 041 178 596 184 496 174 988 180 985 bem como nas reclamações 43 806 45 948 43 969 e 45 3 2 5 conforme assentado por liminente relator a decisão agravada afirmou a perda de objeto das pretensões deduzidas nesses habeas copos referido bem como nas reclamações isso porque de acordo com o entendimento de sua excelência as alegações de incompetência do juiz e as demais pretensões veiculadas nos outros processos teriam por objetivo o restabelecimento da mesma garantia processual constitucional qual seja o juiz natural que se tem por violado no caso concreto com quantas diversas impetrações e reclamações constitucionais da juizada tenham relação com as ações penais perante a 13ª vara federal de Curitiba verifico que nenhum dos feitos correlacionados veiculam como causa de pedir remota a alegação de incompetência do juízo do juízo com as devidas venias descrevo brevemente o objeto das impetrações dos HC 165 973 190 943 192 045 193 433 198 041 178 596 184 496 174 988 180 180 985 bem como das reclamações 43 806 45 948 43 969 e 45 325 apenas para que fique claro que não há coincidência total de objeto entre nenhuma dessas ações e o presente feito esse que nós estamos julgando no HC 165 973 questionam-se nulidades no julgamento do superior tribunal de justiça relacionado ao processo do sítio de Atibaia por falta de fundamentação no HC 190 943 empugna-se nulidade em julgamento de embargos de declaração no STJ em razão da ausência do advogado e a realização do julgamento por videoconferência no HC 192 045 questiona-se a negativa ao pedido de sobrestamento do julgamento do recurso especial no STJ o HC 193 433 enfrenta-se decisão proferida em 9 de 9 de 2020 pelo relator do conflito de competência 174 706 do STJ por meio do qual suspendeu os efeitos da liminar proferida nos autos do MS 26 627 deferida em 31 de 8 de 2020 pelo iminente ministro Sérgio Kukina determinando a autoridade coatora excelentíssimo ministro do Estado da Justiça que informe a impetrante única e tão somente sobre a existência ou não de pedidos de cooperação internacional por autoridades judiciárias brasileiras que tem nada a ver no HC 198 041 impugna-se decisão do superior tribunal de justiça que não conheceu de embargo de declaração ou considerá-los protelatórios e determinou trânsito imediato no HC 178 596 questionam-se nulidades do julgamento da apelação pelo TRF da quarta região no HC 184 496 impugna-se nulidades no julgamento da apelação pelo TRF da quarta região no HC 174 988 impugna-se a questão de ordem de apresentação de alegações finais entre correus e delatores e delatados no HC 180 985 enfrentam-se alegações de ilicitude de provas supostas cópias do sistema MyWeb Day e Drozos pela empresa Odebrecht e pessoas a ela relacionadas bem como do material supostamente fornecido por autoridades suíças ao Ministério Público Federal Na reclamação 43 806 aponta-se afronta a autoridade da súmula vinculante número 14 que seria necessário acesso pelo reclamante as cópias integrais dos autos da class action non-prosecution agreement cease and desist order todos todos em pleno domínio de disposição do assistente da acusação suposta vítima Brad Rule elemento de prova documentário que não pode servir apenas os interesses do órgão acusador paridade de armas na reclamação 45 948 questiona-se recurso defensivo obstado novamente e a revelia da autoridade das decisões desta Suprema Corte ante a equivocada concepção de que o pronunciamento judicial arrostado na origem é irrecorrível na reclamação 43 969 aponta-se a violação a súmula vinculante número 14 e se requer acesso pelo reclamante as cópias integrais dos autos da class action da non-prosecution agreement do cease and desist order todos em pleno domínio de disposição do assistente da acusação suposta vítima na reclamação 45 325 aponta-se violação a súmula vinculante 14 e requer que seja dado acesso ao reclamante antes da apresentação de resposta à acusação a toda a documentação utilizada pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação e que está expressamente referida na denúncia em especial vídeos e termos de colaboração dos colaboradores que foram utilizados para embasar a inicial acusatória plenário julga reclamar-se que trata da decisão monocrática que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula votou ministro Gilmar Mendes dado pela segunda turma deste Supremo Tribunal Federal em 24 de 3 de 2021 e eu acho presidente que é honesto e leal lembrar que em 2018 quando se iniciou o julgamento deste caso eu propus senhores ministro que o HC fosse afetado ao plenário e por 3 votos a 2 a turma deliberou no sentido de manter o julgamento na turma com o voto do iminente relator ministro Fachin com o voto da ministra Câmara e do ministro Celso portanto veja vossa excelência que isto foi deliberado tanto é que esta história toda está trazendo para o plenário não fica bem uma subversão processual desta ordem não é decente não é decente não é legal como dizem os jovens esse tipo de manobra de expediente é um jogo de falsos espertos isso não é bom não é bom rememoro que por ocasião do citado julgamento o órgão judiciário competente segundo a turma por maioria concedeu a ordem a das copos determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados na ação penal 5046512 ante o reconhecimento da quebra de parcialidade do magistrado excepto destaco que a conclusão perfilhada pelo colegiado assentou-se na valoração de sete fatos indicativos de que o ex-juiz Sérgio Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório aderindo ao interesse da defesa e adotando medidas de antecipação das estratégias defensivas esses fatos consistiam em síntese no deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus ocorrido em 4 de 3 de 2016 sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial na autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente familiares e advogados antes de adotar as outras medidas investigativas na divulgação no dia 16 do 3 de 2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas no momento histórico de que tais problemas jurisdicionais foram exarados pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas utilizadas pelos apoiadores do impedimento eram o presidente Lula e o paciente e na condenação do paciente reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida em 12 do 7 de 2017 na atuação impeditiva ao cumprimento de ordem de soltura do paciente exarada pelo desembagador federal Rogério Favreto no dia 8 do 7 de 2018 em decisão liminar proferida nos autos do HC 50 25 614 na aceitação do convite feito pelo presidente da república eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da justiça a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderado no que atina especificamente a alegação de que a decisão monocrática do eminente ministro Edson Fachin proferida nos autos do presidente habeas corpus 193726 no dia 8 do 3 de 2021 é imprescindível rememorar que no dia 9 do 3 de 2021 a segunda turma por ocasião da continuidade do julgamento do HC 164 493 o órgão colegiado deliberou em sede de questão de ordem que a decisão proferida pelo ministro Edson Fachin não implicou o prejuízo à análise do HC 164 493 transcreve-se por oportuna ata do julgamento da sessão ordinária da segunda turma de 8 do 3 de 2021 a turma por maioria rejeitou a questão de ordem suscitada pelo ministro Edson Fachin decidindo que a decisão proferida pelo relator nos autos dos embargos de declaração no habeas copo 193726 em 8 do 3 de 2021 não acarretou a prejudicialidade do habeas copo 164 493 vencido nesse ponto o ministro Edson Fachin prosseguindo no julgamento e após o voto do ministro Gilmar Mendes que concedia a ordem em habeas copos determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50 46512 incluindo os atos praticados na fase pré-processual e com fundamento no artigo 101 do código de processo penal determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Levandóvis pediu vista ao ministro Nunes Marques presente a sessão pelo paciente doutor Cristiano Zanin essa é a ata ou seja a maioria dos ministros da segunda turma rejeitou a questão de ordem suscitada pelo ministro Edson Fachin assentando-se que a decisão proferida pelo relator nos autos deste habeascopos 193 726 não acarretou a prejudicialidade do habeascopos 164 493 e exalto que quando da apreciação da mencionada questão de ordem pela turma na sessão de 9 do 3 de 2021 o ministro Nunes Marques afirmou que a decisão monocrática proferida pelo ministro Fachin neste HC ainda tinha caráter precário pois pendente a análise do colegiado agora se realiza assim destacou que caso a decisão não fosse confirmada a turma não restaria impedir de analisar o mérito da suspeição ademais afirmou que se reconhecida a suspeição o impacto em relação a licitude das provas produzidas seria mais determinante que impediria o aproveitamento dos elementos produzidos na fase pré-processual plenário julga recurso que trata da decisão monocrática que declarou incompetência da 13ª hora federal de Curitiba para julgar o ex-presidente vota o ministro Gilmar Mendes já a ministra Carmen Lúcia ressaltou que o julgamento do HC 164 493 já estava em andamento pendente há mais de dois anos de modo que o prosseguimento deveria ocorrer por fim o ministro Ricardo Lewandowski reiterou que o fundamento apresentado pelo ministro Nunes Marques no sentido de que a decisão monocrática que reconheceu o prejuízo era precário e não poderia obstar o julgamento pela turma ademais sua excelência destacou que a matéria da competência da turma seria superada quando se negou a afetação ao plenário com fundamento no artigo 96 do código de processo penal e artigo 10 do regimento assentou que a turma estava autorizada e deveria continuar o julgamento do feito lembrando de novo relembrando de novo que inicialmente eu propus que essa questão fosse afetada ao pleno a questão da suspeição naquele HC e isto foi rejeitado portanto a segunda turma decidiu por maioria de quatro membros quatro votos que o reconhecimento da incompetência da 13ª vara federal nos termos da decisão monocrática do ministério Joaquim nos autos do HC 193 726 não importou em prejudicialidade do exame da impetação vinculado no HC 164 493 a turma em sua legítima competência analisou o mérito da questão e o seu poder dever de exercer a jurisdição precisa ser respeitado com as devidas vênias aos eventuais posicionamentos contrários a decisão neste HC 193 726 meu ver não compela nem poderia cumprir que a segunda turma simplesmente tivesse sua jurisdição esvaziada para apreciar a matéria sobre a suspeição nos autos do HC 164 493 a questão foi objeto de texto escrito notável professor Lênio Streck publicado no conjuro de 8 do 3 de 2021 em que o acadêmico expõe com clareza a ausência de prejudicialidade do RIT como observado pelo autor será que a decisão do ministro Edson Fachin eliminou a discussão da suspeição diz ele sim e não sim se o supremo confirmar a decisão de Fachin sem ressalvas por exemplo aludindo a suspeição e sim também se o juiz de Brasília não aceitar como prova qualquer coisa que tenha sido feito por humor e companhia nessa hipótese o assunto se esvai a resposta será não se o novo juiz tentar aproveitar provas contaminadas de Curitiba nesse caso começa tudo de novo porque a defesa dirá que o Moro era suspeito logo tudo o que produziu é nulo e írrito nenhum aliás em termos de competência territorial o próprio Fachin já disse diz Lênio que o que Moro fez é nulo e írrito mas tem mais diz Lênio na medida em que Fachin não anulou todos os processos é apenas a decisão então ele está dizendo que há provas que podem ser aproveitadas aí vem a questão esse é o ponto que permite desde já manter a decisão do julgamento da suspeição de Moro afinal o STF tem de dizer se Moro para além de ter sido considerado incompetente foi suspeito isso não pode ser sonegado só não seria assim se Fachin tivesse anulado os dois processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição simples assim de fato há diversos fundamentos que afastam a prejudicialidade da impetração primeiramente trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma isso foi dito recentemente pelo ministro Marco Aurélio na sessão de quarta ou quinta-feira passada primeiramente trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma não é demais de rememorar que a apreciação do HC pela segunda turma iniciou-se ainda em novembro de 2018 quando nem sequer a defesa havia impetrado este habeas corpus 193-726 além disso quando do exame do HC 164-493 pela turma a decisão proferida nesse HC 193-726 em bagas de declaração ainda não era definitiva visto que eventual recurso poderia ser interposto como de fato ocorreu o que ensejou este julgamento como se não bastasse o fato de apreciação do HC já haver sido iniciado pelo colegiado o que em princípio impediria a decretação de sua prejudicialidade de forma monocrática destaca-se ainda que a matéria debatida em cada via impugnativa é distinta enquanto aqui se discute a questão sobre a competência lá se analisou a impugnação em relação a suspeição parcialidade do julgador sem dúvidas ambos os temas são extremamente relevantes visto que tocam direta e indiretamente o direito de ser julgado por juízo imparcial e natural previamente estabelecido segundo as regras de competência contudo pode-se afirmar que a questão da suspeição precede a discussão sobre a incompetência ao passo que apresenta características de maior relevo e impacto em eventual violação aos direitos fundamentais do imputado tal lógica é inclusive adotada no CPP ao prever que a arguição de suspeição precederá a qualquer outra salvo quando fundada em motivo superveniente ademais o reconhecimento da suspeição acarreta maior e mais grave impacto aos atos processuais em relação à incompetência quando há o reconhecimento da incompetência ainda que se mantenha ainda que eu mantenha algumas ressalvas este tribunal costuma adotar posição no sentido de que os atos institutores e eventualmente até decisores podem ser ratificados e mantidos no processo eu cito aqui vários precedentes contudo em relação à suspeição o cenário é distinto nos termos do artigo 101 do CPP julgada procedente à suspeição ficarão nulos os atos do processo principal pagando o juiz às custas no caso de erro inexcusável rejeitada evidenciando-se a malícia do expiente a este será imposta a multa de 200 mil réis a dois contos de réis na doutrina afirma-se que a exceção se a exceção for julgada procedente todos os atos do processo e não apenas os atos decisórios serão nulos badaró processo penal além disso a lei não afirma que o tipo de nulidade se trata de modo que ao se aplicar a presunção de nulidade absoluta dos atos defendida pelo autor em decorrência da taxa de atividade das nulidades haveria de se entender que os atos processuais praticados por juiz suspeito deveriam ser absolutamente nulos é o que diz Ricardo Glockner em código de processo penal comentado no HC 95518 que a segunda turma discutiu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do Banestado o ministro Celso de Mello votou por deferir o pedido em consequência invalidar o procedimento penal pois tenho por gravemente ofendida no caso em exame a cláusula constitucional do devido processo legal especificamente se se tiver em consideração o comportamento judicial relatado na impetração embora existam julgados em que se afirma a manutenção de atos anteriores praticados por juiz suspeitos e dos presidentes em todos em todos eles o reconhecimento da suspeição se deu pelo próprio magistrado em razão do motivo íntimo o que caracteriza panorama distinto do aqui em debate penso que o paradigma mais representativo é um julgado da primeira turma de relatoria do ministro Sepulveda pertence no qual se assentou que eventual promoção do juiz excepto não prejudica a exceção pois ela pode acarretar nulidade absoluta de todos os atos praticados que despertence exceção de suspeição promoção do juiz excepto que não prejudica a exceção dado que eventual reconhecimento da suspeição do juiz implica nulidade de todos os atos por ele praticados no processo o afastamento do juiz excepto por força de promoção não prejudica a exceção de suspeição oposta tanto mais quanto não se aplicando ao processo penal o princípio da identidade física os atos instrutores presididos pelo excepto em princípio permanecem válidos e eficazes por todos esses motivos a segunda turma decidiu por ampla maioria pelo prosseguimento do julgamento do HC 164 493 o qual teve seu mérito definitivamente assentado pela concessão da ordem não se pode admitir que a autoridade segunda turma seja esvaziada em momento posterior com as vênios de estilo não é demais ressaltar que inexiste hierarquia entre os órgãos ou ministros integrantes deste Supremo Tribunal Federal ou seja tal como preconizado pelo ministro pertence na reclamação 1775 em lição sempre oportuna e pontual o Supremo exerce sua competência não apenas por seu plenário mas também por suas turmas e os seus órgãos individuais o presidente e cada um dos ministros devendo é certo cada qual manter-se nos limites do poder judicial que o regimento interno desconferir esta feita embora as decisões de plenário representem a opinião da maioria desta corte em sua composição ampliada o que certamente lhe confere uma especial legitimidade decisória a limites bem estabelecidos que devem ser observados de modo que o tribunal pleno não pode revogar ou superar acordos da segunda turma fora das hipóteses recursais previstas no regimento interno ou em situações absolutamente teratológicas em outras palavras o plenário tem a prerrogativa de rever decisões monocráticas dos ministros desta corte em processo de sua competência originária artigo 5º 12 e artigo 6º 2D do regimento interno pode julgar habeas corpus contra os seus próprios ministros artigo 6º 1A do regimento interno tem competência para anular e revogar ou modificar decisões das turmas ou do próprio pleno em sede de revisão criminal ou de ação recisória artigo 6º 1B e C está apto apreciar processos das turmas que tenham sido afetados ou plenos pelos respectivos órgãos artigo 6º 2B e C bem como encontro-se habilitado para apreciar decisões das turmas em sede de embargos de divergência ou de embargos infringentes artigo 360 a 336 do regimento interno contudo o plenário não pode tudo e não pode modificar decisão proferida pela segunda turma no HC 164 493 que não se encontra enquadrada nessas hipóteses legais sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da criação de um sistema de competências e de recursos submetido ao mais puro e volátil voluntarismo judicial aquele passeio trópico dos processos a que eu já me referi aquilo é constrangedor agravo no habeas corpus 193726 agravante Luiz Inácio Lula da Silva como já vivemos no passado aquela outra situação do cérebro HC do Lula sobre a segunda instância em que também tirou-se o processo da turma para o pleno não é bom não é bom e como eu disse na sessão passada de maneira muito clara havia democracia todos nós sabemos inclusive a democracia constitucional ela se compõe de regras escritas e de regras não escritas e entre as regras não escritas que nós praticamos aqui e eu estou no tribunal há quase 20 anos era de que não custa o relator trazer a turma a comunicação que sempre foi observada de que afetaria mandar a matéria ao plenário nós tivemos que discutir esse cabimento cabimento dessa prática naquele célebre HC no caso da segunda instância caso Lula porque se colocou essa hipótese mas não havia sido submetido certamente a turma não existiria se viesse a proposta do relator só que estou relembrando isto para dizer esses expedientes de fato não são bons e não compõe a ética judicial contudo o plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164 493 que não se encontra enquadrada nessas hipóteses legais subpenda de violação ao princípio do devido processo legal e da criação de um sistema de competência de recursos submetido a mais puro voluntarismo portanto em relação a suspeição declarada no HC 164 493 a ausência de previsão regimental de recurso ao pleno e a decisão da própria turma de não afetação da matéria a esse colegiado levam a concluir pela ocorrência de uma espécie de precursão projudicato ou seja pela impossibilidade de revisão dessa matéria nesta oportunidade foi o que se deu lá atrás em 2018 quando a matéria foi submetida e submetida por mim que esteve vencido reitere-se que o processo que se encontra sob julgamento e que foi afetado ao pleno se restringe a decisão proferida sobre a incompetência territorial da 13ª vara federal de Curitiba razão pela qual o tribunal não pode ou deve avançar sobre a questão da suspeição já decidida no HC 164 493 no contrário criaremos uma terceira quarta ou quinta instância recursal sem previsão regimental de forma incompatível com o princípio da segurança jurídica pois bastaria que o relator o presidente e qualquer outro ministro trouxesse uma questão de ordem sobre a afetação ou a prejudicialidade de um processo de competência das turmas que já tenha sido julgado pelos órgãos fracionais para que o plenário possa rever integralmente o acordo proferido ainda que fora das hipóteses regimentais ou decretar a sua prejudicialidade esse tipo de expediente e manobra não pode dizer com o tribunal nós somos maiores porque na verdade nós respeitamos uma tradição eu tenho dito o supremo é maior do que a sua composição atual nós temos que honrar os nossos antepassados temos que olhar isso com cuidado se nós nos zelamos pela nossa biografia temos que zelar pela biografia do tribunal e exalte-se ainda que a declaração de prejudicialidade ocorre sob a lógica de uma relação de causa e efeito do antecedente para o subsequente do prejudicante para o prejudicado nessa perspectiva a decisão sobre uma questão previamente estabelecida em termos de direito material ou processual influencia ou determina o resultado de um processo ou pedido pendente nessa linha ao tratar das questões prejudiciais no processo penal a Uri Lopes Júnior diz as questões prejudiciais vem previstas nos artigos 92 e seguintes do CPP não sendo competência do juiz penal decidir sobre ela mas apenas verificar o nível de prejudicialidade que elas têm em relação a decisão penal bem como decidir pela suspensão do processo penal até que elas sejam resolvidas são prejudiciais exatamente porque exigem uma decisão prévia no caso em análise não há essa relação de prioridade ou influência processual da decisão proferida nesses autos em relação ao HC 164-493 tendo em vista a regra processual que determina a prevalência do julgamento da exceção de suspensão sobre a de incompetência assim pelas razões já elencadas em face da precedência lógico-temporal do acordo da turma em relação à decisão proferida nesta sentada não há que se cogitar de prejudicialidade em relação ao HC 164-493 plenário julga recurso que trata da decisão monocrática que declarou incompetência da 13ª vara federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula da incompetência do juízo teria gerado um esvaziamento dos provimentos jurisdicionais buscado em cada uma dessas vias eu faço tudo isso mas não me nego a cumprimentar o eminente relator pela iniciativa de ter seguido a jurisprudência do plenário e do da turma da segunda turma a propósito da incompetência que era chamativa vibrante sinalizadora da vara da 13ª vara de Curitiba sobre essa temática como ele logrou demonstrar e nos convencer já veio todavia com alguma tardança o STJ já poderia ter decidido assim o TRF da quarta região já poderia ter decidido assim aqui já se poderia ter decidido dessa maneira observe-se que esse HC foi concedido esta hora em embargos de declaração portanto tinha havido de indeferimento inicial a despeito da sólida jurisprudência que se tinha consagrado na temática por fim gostaria apenas de esclarecer questão suscitada pelo iminente ministro Edson Fachin seu voto que fez referência a decisão por mim proferir no agravo regimental no habeas copo 155 610 610 tratava-se na referida impetração de agravo regimental interposto contra a decisão que havia concedido a ordem de habeas copo para reconhecer a atipicidade da conduta de explorar serviço clandestino de internet naqueles autos de fato proferir decisão monocrática em 8 do 10 de 2019 em que reconhecia a prejudicialidade da impetração a despeito do pedido de vista do iminente ministro Edson Fachin essa prejudicialidade no entanto foi declarada tão somente em virtude da superveniência de sentença absolutória publicada em 26 do 7 de 2018 assim não há que se falar em desvirtuamento ou esvaziamento da competência da turma sobretudo porque ali se tratava de situação absolutamente diversa daquela que ora se coloca ora uma vez cassado o ato judicial que dava aso a impetração não mais subsistia a razão para o seu prosseguimento portanto eu estou encerrando senhores ministros dizendo o seguinte com efeito com as devidas vênios não ficou demonstrado na decisão do iminente relator que a declaração da incompetência do juízo teria gerado um esvaziamento dos provimentos jurisdicionais buscados em cada uma dessas vias e por isso estou me manifestando no sentido de prover o segundo agravo da defesa é como voto muito obrigado ministro de uma mente pelo seu voto extenso esclarecedor do seu ponto de vista ministro ministro do seu presidente quando então acolheremos os demais votos dos integrantes da curso da suspensão ministro do seu voto do seu voto ministro